Vou chamar meu parceiro, o criador da bregadeira, boizinho estourar Tamo junto, babiça e pacadinha, vamos dar um rolê na minha barca nova, tá ligado? O negócio tá daquele jeito, titia quer dar um rolê, só que o carro lotou, estourou parceiro Mas deixa com nós que é tudo nosso e nada tênis O carro tava lotado, tem que caber todo mundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo O carro tava lotado, tem que caber todo mundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Minhas primas vão na frente, e tia tocha no fundo Eu tenho que caber todo mundo Que onda é essa, boyzinho? Como é o nome da sua tia mesmo? Rapaz, onda doido, o nome dela é Tocha Só que o carro tá cheio, tem Big Joe querendo ir Tem Mariazinha, tem Furiconil Contou, papai O carro tava lotado, eu tenho que caber todo mundo Minhas primas vão na frente e tira a tocha no fundo O carro tava lotado, eu tenho que caber todo mundo Minhas primas vão na frente e tira a tocha no fundo O tia a tocha no fundo, o tia a tocha no fundo O tia a tocha no fundo, tem que caber todo mundo O tia a tocha no fundo, o tia a tocha no fundo O tia a tocha no fundo, tem que caber todo mundo O tia a tocha no fundo, tia a tocha no fundo O tia a tocha no fundo, tem que caber todo mundo O tia a tocha no fundo, o tia a tocha no fundo Eu tinha bichado fundo, eu tenho que caber todo mundo A tocha, a tocha, a tocha que ela gosta A tocha, a tocha, de frente e de lado de costa A tocha, a tocha, de frente e de lado de costa A tocha, a tocha, a tocha que ela gosta A tocha, a tocha, de frente e de lado de costa A tocha, a tocha, a tocha que ela gosta A tocha, a tocha, a tocha de frente Vai, vai, vai Tia tocha no fundo, ô tia tocha no fundo Ô tia tocha no fundo Tem que botar titia do negócio, rapaz Tia tocha no fundo, ô tia tocha no fundo Aperta aí, biguinho, oxi Deixa titia no carro, rapaz, oxi Tia tocha no fundo, tia tocha no fundo Tia tocha no fundo Tem que caber todo mundo Aqui é que nem coração de mamãe, sempre cabra mais um Vem, Tote, vem, desgrava Só no descarada, aê Vai, biguinho Vai, meu parceiro, bojinho, criador da bregadeira história Bora, Fabio, espancadinha, bora, biguinho O negócio aqui parece água, vai Tia tocha Vem, Tote, vem, descarada, bora, biguinho Tote, vem, descarada, bora, biguinho Tote, vem, descarada, bora, biguinho